É, eu vou ter que gastar todo o estoque de falsete que eu tenho na reserva Mas isso é o nosso ofício Sim, eu me vi assim, completamente seu Vi a minha força amassada no seu passo Vi que sem você não tem caminho e não me ama Vi um grande amor ligado entre de mim, como eu sonhei em um dia Quando o meu mundo era mais curto e todo mundo a que me queia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de lidar Quando o alcançante fez a sorte mais sentida Quando a poesia fez por mim em minha vida Você veio me contar dessa paixão e esperava por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre Tem saudade até que é bom É melhor que tenha vazio A esperança é bom E eu tenho em mim Eu tenho em mim Eu tenho em mim Eu tenho em desespero Você teve que me amiguinhos e todas as pessoas São em minhas mãos Amanheceram alguns dias Amanheceram você Mara Perdi Quando o meu mundo era mais curto e todo mundo a que me queia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de lidar Quando o alcançante fez a sorte mais sentida Quando a poesia realmente fez por mim em minha vida Você veio me contar dessa paixão e esperava por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre Tem saudade até que é bom É melhor que tenha vazio A esperança é um tom Que eu tenho em mim Eu tenho em mim Não tem desespero, não Você teve que me amiguinhos e coisas que não são em minhas mãos Amanheceram alguns dias E acertam-me se eu fosse Mar Perdi Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre Tem saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio Mas esperança é um tom Que eu tenho em mim Eu tenho em mim Eu tenho em mim Não tem desespero, não Você teve que me amiguinhos e coisas que não são em minhas mãos Amanheceram outros dias Você teve que me amiguinhos e coisas que não são em minhas mãos Você teve que me amiguinhos e coisas que não são em minhas mãos Você teve que me amiguinhos e coisas que não são em minhas mãos Você teve que me amiguinhos e coisas que não são em minhas mãos Você teve que me amiguinhos e coisas que não são em minhas mãos Você teve que me amiguinhos e coisas que não são em minhas mãos